Bom, já estamos de volta, né? Nesse nosso último bloco do programa de hoje, né? Passou rápido, né, gente? É assim, o programa quando é bom, vai rapidinho, a gente nem sente, né? Vamos falar então de memória? Vou partir aqui pra conversar com o Vanderlei Pérez, porque afinal de contas, né? Olha, toda vez que o chefe traz livro, é porque eu sei que o assunto é bom. Tá com o livro aqui na cabeceira, eu sei que o assunto é bom, vai ter coisa boa aí pela frente, né, chefe? Agora, o Vanderlei Pérez, eu tenho que perguntar isso pro chefe, eu não vou perder a oportunidade, né? Tem um candidato nosso a prefeito que vazou um vídeo obsceno dele aí nas redes sociais. O que você tem a dizer sobre isso, Vanderlei? É, são mais de dez candidatos agora, né? Os pré-candidatos são muitos. Realmente vazou um vídeo aí, rapaz, de um cara fazendo uma dancinha, é meio estranho isso aí. É, mostra bem o nível. Gente, a gente tá rindo aqui, mas a situação é muito grave, tá? Muito grave. Isso tem que ser tratado com seriedade, né? Tem que ser tratado com seriedade, principalmente por você, eleitor, né? Eleitor não pode ter essas brincadeiras, não. Eleitor tem que ser sério. É, mas no momento que a gente vive, esse momento de incerteza, um momento onde as pessoas também não estão se mobilizando da forma correta pra essa eventual eleição que a gente vai ter, né? Alguns pretendentes sem a menor condição de conhecimento das pessoas, sem a menor condição técnica mesmo pra postular o cargo de prefeito, é possível que o eleitor, ou parte dele, o eleitorado leve esse processo na brincadeira, né? Já se o próprio candidato não leva a sério, né? Se os próprios candidatos, todos eles, praticamente, né? A gente tá vendo aí muita gente ser o menor discernimento da cidade querendo ser prefeito da cidade. Gente que nem está estabelecida de forma correta dentro dos partidos querendo ser prefeito. Gente que não conhece ninguém, que talvez é um pouco conhecido no núcleo familiar. E que vai querer ser candidato a prefeito de um município com 170 mil habitantes, um município com 800 quilômetros quadrados, é um município muito difícil de você acessar, né? Tem gente que se soltar em alguns bairros aí do interior, não consegue voltar, vai ter que pedir ajuda, né? Não tem nenhuma noção de onde fica o território do município, né? Então, essas pessoas quererem ser prefeito é muita pretensão. E aí aparecem esses malucos, nesses fanfarrões, que para buscar o voto e para agradar o voto sacana, o voto inconsequente, e existe esse voto em quantidade, cada vez mais em maior quantidade, aparece aí, vaza propositalmente um vídeo pelado na internet. Não vou mostrar esse vídeo aqui, claro que eu não vou, né? Até porque o objetivo foi esse mesmo, é de mostrar, mas não vou mostrar. Isso aí é uma campanha gratuita e proibida e perigosa até. Não vou mostrar, mas você vai receber daqui a pouco no WhatsApp aí, né? Pode abrir que não é gemidão, não, ele está fazendo dancinha, não. Vamos para a foto do dia? Você falou do livro, né? Sempre que eu tenho que referir algumas famílias, alguns nomes de pessoas, a gente tem que referir, a gente tem que lembrar desse livro aqui, Rua de Teresópolis. Rua de Teresópolis. É uma das oito obras do Osiris Raul, né? Muito legal. Então ele definiu bem a formação da cidade, as famílias, ele tem essa trilogia, Rua de Teresópolis, Famílias de Teresópolis, Personalidade de Teresópolis, são três livros lançados simultaneamente, onde um remete a outro, né? Então ele tem ali as famílias, as ruas e as famílias, e as personalidades. E tem que ser consultado sempre, isso é quase um dicionário para quem quer entender a história da cidade. Ele deixou informações preciosas ali. Até porque o material é vasto, né, Wanderlei? O material é vasto. Ele ampliou muito. O Osiris é fantástico. Osiris, ele é a pessoa mais relevante para a memória do município. Ele tinha uma forma muito simples de escrever, embora seja uma pessoa muito bem formada, era um engenheiro, era agrônomo, tinha um conhecimento, uma cultura geral muito grande, mas ele não tinha aquela pretensão de romanciar uma obra, ele jogava informação. Então, ou seja, e ele provocou o gosto da leitura e o gosto da memória em muita gente na cidade. Muita gente que conheceu um pouco mais... Eu sou fã do Osiris, eu tenho o privilégio de ter o acervo do Osiris à minha disposição, que é um dos itens que eu fui adquirindo ao longo dos tempos. Eu digo fui adquirindo porque eu comprei o acervo do Osiris, quase todo ele, de uma forma muito inusitada. Eu comprei uma parte no lixo, outra parte em leilões e fui adquirindo. Adquirindo, então, no final, acabou que eu devo ter ficado com os 80% ou perto disso do vasto acervo dele. Ele tinha muito trabalho iniciado, muito interessante o acervo do Osiris, e ele deve ser sempre referenciado como o grande nome da memória da cidade. Embora nós tenhamos aí o João Oscar, que é um grande pesquisador também, mas tinha várias outras vertentes. O João Oscar escreveu um livro maravilhoso, Curucango Rei. Ele fala da presença do escravo naquela região de Campos. Você vê, ele está aqui, escrevendo sobre Campos e com pesquisas fantásticas naqueles cartórios. Ele era homem de cartório, então ele tinha essa facilidade. Aliás, outro dia nós falamos do João Oscar aqui no dia... Foi recentemente agora, semana passada. Foi, foi semana passada que a gente falou. Dia de aniversário de morte dele. Era um dia de aniversário. Eu não tinha me tocado. Depois que eu fui dar uma olhadinha, eu tenho umas datas anotadas, eu falei do João Oscar, falamos do João Oscar hoje e era a data do... E como a gente vai falar, eu trouxe aqui algumas imagens do bairro da Tijuca. E você fala Tijuca, você fala da família Rosa, né? Rosa, claro. Rosa, que na verdade são Bartel. Os Rosas misturaram com o Bartel. O bairro da Tijuca surge a partir da Fazenda Casa Branca do Josef Bartel, que parece que é alemão, né? Você... É, tem origem na Prússia. Viu aí? É tudo daquele império ali, né? Bartel, o velhão da Prússia. É toda aquela região ali do antigo império austro-húngaro, né? Aquela coisa ali confusa, daquela Europa antiga, né? Então, realmente é interessante. E esse Bartel apareceu em Terezópolis em 1873. E ele constrói aqui, ele cria aqui uma fazenda, no que seria hoje o bairro, toda aquela região da Tijuca, atrás da Capela de Santa Tereza. Ali é uma área que é chamada de Tijuca, Ti de líquido, né? E Juca de Mole. Então, é barro mole, ou barro molhado, ou barro branco, né? Tanto que o local é conhecido como antigamente barro branco, né? E a fazenda era a Fazenda Casa Branca, do barro branco. E o barro branco, todo mundo sabe, o pessoal mais antigo, o pessoal que tem o pé na roça, o barro branco é a nossa tinta do interior, né? Então, você tinha que fazer as paredes de estuque, bambu com barro, né? Com barro, barro prensado. Com dois dando soco, né? Barro prensado. E depois você vai pegar o barro branco para pintar as paredes. Para fazer o acabamento. Vai pensar o barro branco no fogão a lenha, é o que era o top, né? Você tinha que ter uma latinha de barro branco lá no canto, para estar sempre passando em cima do fogão a lenha. Então, é aquele costume antigo dos primitivos, né? Nem tão primitivos assim que eu vivi. Tem pouco tempo isso. Eu lembro dessa prática no sítio do meu amor. Quando eu era criança, eu corria atrás de barro branco. Onde tinha barro branco para pegar, o barro branco era cavado, assim, nos cantos, né? Era nas trincheirinhas, né? Chamados de tijucos. Eram os tijucos que você buscava o barro branco. Que era um canto, assim, de brejo, né? Onde se plantava arroz, né? E o barro branco, ele não dá nada. Ele é uma terra muito ruim. Ele não é uma terra para se produzir arroz, nada, né? É o chamado canto de terra mesmo, né? É aquele canto de terra que não dá para nada. Isso é só para buscar um barrinho de vez em quando, né? E aí a origem da tijuca, né? E aí a gente está vendo a tijuca mesmo. Está aí, essa aí é uma rua. Nós estamos aí mais ou menos na altura do 100. Do antigo colégio 100, Jorge Marcha ali, né? O pessoal fala que é a rua de cima, né? Tem a rua de cima. A rua de cima. Ali na frente mora a família do Cunha, né? Provavelmente onde está essa casinha branca ali, a Marilda. E essa rua é o meio ali, lá na frente, virando, subindo, vai ter a capela da... da antiga capela da barra da Tijuca, né? Sim. E aí as ruas sendo abertas, né? Interessante essa imagem. Você olha em direção à estrada, olha em direção ao BNH da Tijuca. Lá o fundo da estrada. Lá o fundo é onde tem aquela casinha, é o BNH. É aquele condomínio, né? Que chama BNH, mas é um condomínio habitacional grande que tem ali. E a próxima imagem, ela mostra o contrário, o sentido contrário dessa rua. Interessante, porque... Ah, o início lá da... Está aí a senhorinha ali, né? Esperando o... Essa imagem é mais difícil, né, Vandero? Você tem a imagem no outro prisma, né? Essa imagem... Olhando para a estrada. E se você olhar no meio da imagem, eu não sei se a próxima imagem, eu acho que ela se perdeu... Mas dá para ver a torre da igreja. A torre, é verdade. Então essa aí é a rua Prefeito Monte, né? Que divide com o Sebastião Teixeira. Antigamente, lá do Prefeito Monte só, depois cortaram nele. Olha, perceba que lá o fundo mesmo, né? O centro da imagem você tem. E aquela montanha no final é a Vila Muqui. A ponta da torre, né? Aquela Vila Muqui, o castelo, por ali. E lá do outro lado a Vila Muqui. Muito interessante. Isso é no final dos anos 40, quando a Tijuca deixa de ser a fazenda Casa Branca para ser um bairro, né? Onde vai haver a ocupação... A Tijuca é aberta no final dos anos 40 só? No final dos anos 40 só. Até então era a fazenda... E essa imagem é muito interessante. Depois eu fiz um close nela, na segunda imagem, porque ela mostra a parte baixa da Tijuca, lá no final, a Hermitage, a Praça dos Eucaliptos, Sakura, Viação de Deus, tudo esse vale no final lá. E ali corta um riozinho. Não tem uma estrada no meio, mas passa um rio também. É uma imagem que eu demorei a identificar onde é isso. Mas aí você dá o zoom, né? E vai começar a localizar os... Tem o zoom aí, Rodrigo? Vê se passa na próxima, por favor. Só pra gente ir. Acho que a próxima imagem ela define. Ah, tá bem. Dá pra perceber agora? Agora já dá pra ver, né? Onde tem aquela casa ali à esquerda, é aquele clube, em frente ali, perto da Antiga Reste, na Secretaria de Saúde. Da Secretaria de Saúde. É os secretários, né? É. Tem aquela rua que sobe, assim, e lá na frente, essa rua que passa à esquerda é a rua que vem da aviação e que vai sair ali na Sebastião Teixeira, na Prefeito Monte. Tem todo aquele quadrante ali mesmo. E onde tem-se a horta toda aí, já não era mais a Fazenda Casa Branca, isso aí já era a Tijuca se formando, né? E lá no final, a Praça do Eucaliptos, a Praça Antiga, a Praça do Zé Vieira, que depois virou aquela... Construíram, construíram um colégio dentro da praça, coisa de maluco, né? Pegaram a praça e construíram o Sakurá dentro da... A gente elege prefeito ruim há muito tempo, né? Fazer um colégio... Jogar um colégio dentro da praça. Fazer um colégio dentro de praça é coisa de gente muito ignorante. Mas é o que fizeram, né? Então, ainda bem, então o colégio tem essa utilidade. A senhora sabia que isso aí é final da década de 40, né? Eu achava que a Tijuca era a mais antiga, né? Praticamente 50 isso aí, 48, 49. Nossa, olha, tem pouco tempo, gente. A Tijuca é um bairro recente, né? E a família Bartel deixou vários descendentes em Teresópolis. Ele vem pra cá em 1873, eles vão se misturar com a família Rosa, e a família Rosa acabou suprimindo o Bartel, né? Todos eles são Bartel, né? E aí, essa imagem interessante que é... Tem uma sequência de quatro imagens do prefeito Malhardes, em 51, 52. Ele foi prefeito naquela primeira vez eleito dele em 50, que ele foi prefeito em 51, 54. Ele faz algumas obras aí na Tijuca. Por incrível que pareça, isso aí é uma obra de uma ponte, cara. Passa um riacho ali e a prefeitura vai fazer, então, dá pra ver as cabeceiras da ponte. Parece que é uma construção de varanda numa casa. Pois é, né? Na próxima imagem, a gente define melhor essa construção da ponte. Mas é uma ponte. É uma sequência de quatro fotos. E essa ponte é aonde? É na Tijuca mesmo? Paz, isso aí é perto ali do Emonuco, né? Perto dessa região ali, daquela rua de trás. Ah, é verdade. Tem um riachinho ali. Aquela rua de trás, ele passa um riacho. Está aí de novo a prefeitura, com o carro do prefeito, esse carro que aparece no cantinho, era um Chevroletzão, né? Chevroletzão 50, por exemplo. Carro do prefeito, prefeito lá no meio, né? O prefeito é sempre imponente, né? Esse cara enorme de branco aí, né? O Malharde, esse Malharde tem 1,95m, cara, porque ele era muito grande. Ele destoa completamente quando aparece... Tudo bem que você tinha um padrão de altura diferente naquela época, né? As pessoas eram um pouco mais baixas, mas o Malharde era muito alto mesmo. Eu cheguei a vê-lo, ele estava meio caquético já, estava meio torto, porque eu conheci ele bem idoso já, já em 2000. No final dos anos 90, ele era realmente muito alto. Era alto. Ele parecia um jogador de basquete. Ele era bem altão mesmo. E ele destoa dos demais, né? Muito mago, né? Muito guio. Muito mago e um grande prefeito. Tanto que eu, nessas fotografias que eu venho, fotografias e documentos que eu venho juntando da história da cidade, eu tive que separar o acervo Malharde em três espaços, né? Um deles é só para pontes. Caramba, olha só. Rapaz, é troço de doido. Você imagina mais de 100 fotografias de construção de pontes. Não é dez pontes, cinco, é vinte, trinta. É ponte pra caramba. É as pontes todas que existem no interior, as pontes todas que existem na cidade, foi o Malharde que fez. E agora você vê que preocupação que o Malharde tinha na sequência da cidade, na sequência do desenvolvimento da cidade, né? Porque, na verdade, quando você constrói uma ponte, você constrói um acesso, né? Aquela ponte, ela está ali para você ter acesso a outro lugar, para que o desenvolvimento se dê. É difícil você ter hoje um administrador público com esse entendimento, né? É o que não fizeram aqui com o fórum, né? Meteram esse fórum no bairro de agriões, acabaram com o bairro de agriões. Mudou a realidade de um bairro. Mudou. Em prejuízo... Negativamente. Em prejuízo daquela história que havia naquele bairro, né? Se você planta esse prédio do fórum na Fazenda Hermitage, por exemplo, você teria um bairro novo com a função de justiça. De repente, prédio do Ministério Público, prédios para advogados, né? Você teria uma realidade diferente para o bairro. Ou então, meter mais para frente um pouquinho, para o lado de Vargem Grande, né? Quando você dedica o dia para resolver o problema da justiça, o seu dia já era, né? Se você tem uma audiência três horas da tarde, você vai chegar à noite, você vive em função daquilo. Então, não seria nenhum problema você pegar um carro e se deslocar 20, 30 minutos longe do centro. Acho que aqui, Juiz de Fora, ali em Paraíba, fez isso, né? Acho que foi Juiz de Fora, se não me engano. Muitos criaram cidades... Botou na beira da BR, lá na... Beira da BR, bem longe, e cria um bairro em torno disso, né? Nós temos aqui Rio Bonito, é assim que funciona. Rio Bonito também, verdade. Rio Bonito, plantaram esse fórum num lugar... No meio do nada, né? No meio do nada, um lugar degradado, feio. E hoje você passa lá, está moderno, vários prédios novos surgiram. Porque aí vai vir um restaurante, vai vir o prédio de salas comerciais para alugar para advogados, vai vir os serviços que a justiça envolve, né? E a justiça envolve, tem um entorno da justiça que envolve muito dinheiro. Muitas atividades dependem, né? De funcionamento, tudo isso, né? Tudo dá dinheiro em torno da justiça ali, né? E você vê essa questão do olhar para frente, a projetar, saber o impacto... Então, quando você vê um prefeito, imagina você... Vamos ver... Antigamente a cidade era ligada por uma rua, uma ponte na rua Francisco Sá e uma ponte na rua Tefé. Nos demais, você tinha que... Se você viesse do alto, você tinha que vir até a Escrima do Pecado para pegar e ir para a Verdigueira. Você não tinha aquela ponte ali do Pedrão. Que foi a única ponte recente, interessante, que não foi feita pelo Malhards. Aquela ponte foi feita pelo Valdir em 70. Mas a ponte da rua Doutor Aleixo, a ponte dupla da Lucimeira, ali perto da Brasileira, ali até o Malhards, a cidade até o Malhards, nos anos 50, você chegava ali e virava, subia Francisco Sá, descia de Fumoreira e pegava a Jaguarão, a Manuela Ebrão, lá embaixo. Você não tinha esse trecho de reta entre a Praça Olímpica e a Casa de Saúde. Imagina, gente, a gente tem esse trecho de reta. Imagina o prefeito quando pega e faz a ponte, abre a rua, a cidade aconteceu. Aí ele criou a reta de reta. Aí veio o edifício Comodoro, veio a Casa de Portugal, veio os prédios, a Casa de Saúde. Tudo isso desenvolveu a partir de uma ponte. E além de facilitar o acesso à cidade, você não tem mais aquela chegada da cidade pela rua Itapicuru. Bom, chamar de Itapicuru, a rua Itor de Moro Estevam, que mudaram o nome, mas até hoje a pessoa ainda chama Itapicuru, que é um nome muito forte. Então, o acesso passou a ser pela reta, você muda a realidade. E o Malhards fez isso. A gente fala do Malhards como o grande prefeito, mas ele foi o grande prefeito mesmo, o maior prefeito, o cara que organiza a cidade. Foi um prefeito de verdade, de realizações. Ele é um prefeito que deu uma cara para a cidade. Se não é ele, nós tivemos alguns prefeitos bons também depois dele, mas talvez esses prefeitos foram muito importantes em outras obras. O doutor Waldir, que semiou escolas pela cidade toda, pelo interior também. Mas ele fez, pôde fazer isso porque alguém já tinha feito aquela obra estruturante. Porque ele não precisava se preocupar com aquilo, podia concentrar em outra área. E a gente fala de ponte, mas olha, e as ruas? E as estradas calçadas? Essa imagem é da onde? Essa é a fazenda Casa Branca, né? Ah, é a fazenda que deu espaço depois. Então, senhor Antio, isso aí olhando mais ou menos ali, bom, perto do 100 também, quando você começa a descer aquelas ruas rosas ali, são vários rosas ali, você vai ver lá à esquerda, depois do imunúculo, onde passam aquelas ruas ali, na parte plana, tinha essa casa que era a fazenda Casa Branca. E parece que a casa era branca, né? Pela imagem, preto e branco, dá para perceber que a casa era branca. A casa era branquinha, né? Essa era a casa do... Dá para ver. Essa era a casa do Bartel, né? Do Bartel, né? Do José Bartel. E esse aí é a família dele, sabe? Tem informação? É, essas pessoas da varanda eu não consegui identificar. Mas a próxima imagem, parece que tem aí um rosa... Está aí. Esse cara aí é o Armando Rosa, Armando Bartel Rosa. E a Margarida Rosa. Eles são... É daí o nome, Rua Armando Rosa. Vem em função dele. E deles são Espírito Júlio, Roberto e Ieda. São nomes de ruas também. Que também são ruas. Ruas também no bairro, né? Mas esse aí é o casal Armando Rosa, que no nome da rua, suprime o nome mais relevante, talvez, da família, que é o Bartel, né? Que é a família Bartel, que é o imigrante que vem para Teresópolis lá em 1873 e inicia a fazenda Casa Branca, na Tijuca. Tem mais uma próxima imagem, também de famílias, né? E a dona Rosa... Essa fotografia é muito interessante, que é uma foto bem recente. De 60... Bom, recente? 50 anos atrás. 50. Em 1968. Esses dois aí, a Maria Cristina e o Miguel Bartel Rosa. São contemporâneos, estão por aí ainda, né? É uma foto de 40 anos atrás. Então, é muito interessante. Bacana. Você ter... São registros na fazenda Casa Branca. Ou seja, em 68, eu não sei quando essa propriedade, aquela foto anterior, quando essa casa foi destruída, mas em 68, pouco tempo atrás, 50 anos só, a casa estava de pé e essas crianças... O bairro, mas a fazenda... A casa ainda assim. Eu não sei, eu não consegui localizar ainda onde ficava exatamente essa casa, né? Certamente que ela foi ao chão e várias propriedades, vários prédios menores foram construídos no local. Mas é um sítio muito interessante. Por isso a gente consegue essa informação com a família, né? De repente a família... E a Tijuca, esse bairro bacana. São bairros muito interessantes. Eu sou muito da Tijuca. A Tijuca e Agrões são os bairros mais emblemáticos da Varsa, né? São bairros periféricos da Varsa. Tem, tem características muito próprias, né? Mas ao contrário de Agrões, que virou um prédio, um bairro vertical, a Tijuca é o bairro da família, né? Você vai ter várias famílias que têm o seu pé na Tijuca, né? Muitas casas bonitas. Agora mesmo, entrevistado que estava agora há pouco, o filho do Paulo Ribeiro, né? A família Ribeiro é da Tijuca, né? Então essas famílias tradicionais da cidade têm o pé na Tijuca. Eu conheci ali o Barro Branco, a Milton Barro Branco, que eu não sei, eu acho que o Barro Branco vem da Tijuca também, do nome dele. A Milton de Oliveira, tataraneto do Tiradentes, era um morador tradicional da Tijuca, né? São figuras interessantes. É, tem um monte de gente lá. É um bairro bem família de Terezópolis. E um bairro que tem uma história muito interessante, dá para você localizar. Na Fazenda Casa Branca, na Família Bartel, na Família Rosa, surge então esse bairro que hoje está bem democratizado, né? Não é só os Rosas e os Bartéis que estão por lá, não. O pessoal do vôleibol, né? Está fazendo referência à Casa de Tereza, né? Casa de Tereza aí, o pessoal que pratica vôlei. Até hoje, Tereza fez lá a sua quadra. Todo mundo que não tinha onde jogar vôlei, Tereza, vamos jogar aqui em casa, todo mundo ia para lá. Também super moradora, bastante tradicional aí da Tijuca, né? E ponte dos praticantes do vôleibol de Terezópolis, né? Aliás, um beijo para a Tereza, que é muito tempo que eu não vejo. Vamos ver se a gente traz a Tereza aqui, essa figura emblemática e folclórica, né? A Tereza dá até um livro aí sobre o vôleibol da cidade de Terezópolis, sem dúvida nenhuma. É muito bacana quando você consegue ainda, em pleno 2020, identificar pessoas e pessoas se relacionando além do Facebook, além da rede oficial, fisicamente, né? Conversando, interagindo, fazendo encontros semanais, tentando se aproximar fisicamente das pessoas. Isso é uma coisa muito rara nos dias de hoje. E isso nós temos em Terezópolis. A gente tem pessoas ainda que promovem encontros, buscam entender a cidade, buscam entender até mesmo os assuntos que não são necessariamente da cidade, mas discutir fisicamente, pessoalmente, essas questões. Isso é muito relevante, num tempo tão digital, tão... Tão estranho, né? Como a gente está vivendo. Tão virtual, né? A gente vê as pessoas se relacionando e sendo entendidas e valorizadas por isso. É muito bacana, em pleno século XXI, é bom saber que essas coisas ainda existem. São coisas antigas que estão durando até hoje. E a gente tem que valorizar isso, gente. Não tem jeito não. Bom, a gente vai finalizar bem o programa de hoje, né? Graças a Deus finalizamos aí com a história da cidade que sempre deixa a gente mais animado, né? Mais motivado para as mudanças que a gente precisa promover para ontem, né? Para ontem. Chefe, amanhã está de volta, se Deus quiser, né? Já estaremos. Já estaremos. Na disposição. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, que foi maravilhosa mais uma vez. Amanhã, prometo estar aqui, novamente, né? Para você que quer nos acompanhar ao vivo, de 10 ao meio-dia estaremos aqui. Ou então, nos acompanhe em uma das reprises, são muitas, aqui no Canal 4 e várias também aí pelo Facebook e pelo YouTube. Um grande beijo a todos, uma excelente terça-feira para todo mundo. E amanhã a gente está de volta, se Deus quiser. Beijão, até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento Hospital São José. Tudo pela vida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.